Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Joéber e hoje... Hoje chegou o dia de mostrar pra vocês o tour no apartamento vazio, gente. Meu Deus, eu nem acredito que eu tô falando essas palavras. Tour no apartamento vazio. Estou gravando essa introdução de frente pra super janela do meu novo estúdio. Hoje tá um dia ainda meio nublado, viu? E olha, luz do dia é tudo na nossa vida, né? Olha essa pele. Bom, gente, tô muito feliz e eu vim aqui compartilhar com vocês. Vou mostrar agora o tour pela casa vazia, né? Pelo apartamento vazio. E eu espero muito que vocês gostem. Eu tô muito empolgada, muito animada em compartilhar tudo com vocês. Então já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. Eu vou mostrar limpando, eu vou mostrar localizando, eu vou mostrar a mudança chegando. Eu vou mostrar tudo. Então é um conteúdo diferente que eu vou trazer aqui pro canal. E é uma nova etapa da nossa vida. E eu tô muito feliz, empolgada. Espero que vocês gostem de acompanhar tudo. E vamos lá pro nosso tour pelo apartamento vazio. Então quando a gente entra aqui, ó. A gente dá porta, tem aquela janelona ali. E entra o sol maravilhoso. Estamos muito felizes. Aí ali vai ser a área da sala mesmo, né? E aí pra cá a gente vai fazer como se fosse o escritório do Carlinhos. Porque aqui não tem três quartos. Então a gente vai dar um jeito aqui de fazer por a mesa dele de trabalho. Aqui tá umas coisas que a gente trouxe que eu vou limpar aqui. Aqui tem umas malas com roupas que eu vou limpar o guarda-roupas. E colocar lá dentro as roupas. Aí é isso. Ó, mostrando mais de pertinho. Olha que lindo. Agora eu consigo ver o céu. O sol entra, o sol bate em mim. Que delícia. Aí vindo pra cá tem um corredorzinho. Tem eu. Aí aqui tem a cozinha. Aí a gente pretende colocar a geladeira aqui. A gente vai comprar armário, né? Pra cozinha. Aí tem uma janela aqui. As janelas são meio baixas, ó. Ó onde bate. No meu quadril aqui, ó. Mas é bom porque, ai, vai entrar bastante vento. Ai, é bem arejado, sabe? Ali na área de serviço tem outra janelinha. Ó. Uma área de serviço até que grandinha. A gente vai pôr a máquina aqui. Acho que ainda vai sobrar uma espacinha. Certo? Vamos comprar varal. Quem não tem, eu quero um de teto e um de chão. Aí vamos comprar pra colocar. Tá tudo branquinho. Se vocês repararem, ó. Tá bem legal. Aí aqui temos a pia. Esse produto eu que trouxe. Aí aqui embaixo é bem espaçoso também. Tudo branquinho novamente, ó. Já tem luz em tudo. Tem porta, gente, em tudo. Na minha casa não tinha porta. Só no banheiro e na cozinha pra entrar na casa. Ó. Saindo da cozinha. A gente tem aqui, né, uma luz pro corredor. Aí temos os dois quartos e o banheiro. Vou começar por esse quarto que tudo indica que vai ser o meu estúdio. Aqui a gente consegue acender a luz. E tem um espaço menor do que eu tenho lá em casa, né? Mas, gente, olha o tamanho dessa janela. Vocês não estão entendendo. Ó, eu vou vir assim pra vocês perceberem, ó. Pega quase a parede inteira. A janela é muito grande. Muito top. A gente, tipo, amou isso. Tenho essa parede aqui livre. Um guarda-roupa já. Ele é muito espaçoso. A gente deixou assim aberto pra poder dar uma arejada, né. Eu vou limpar pra poder colocar as roupas que estão lá na mala que eu trouxe já. Mas esse aqui eu quero fazer só de produto, de maquiagem, de coisas minhas. Meus sapatos, sabe? Eu quero usar esse aqui só pras minhas coisas. Porque tem outro desse no quarto de casal, entendeu? Aí aqui, outra paredona branca. O chão é todo lindinho, ó. Muito bom. Piso frio. É legal também pra mel o piso frio. Porque a gente nunca morou com cachorro em apartamento, né. Então, é mais fácil de limpar. Ai, gente. Estamos amando isso aqui. Meu Deus, eu nem acredito. Ah, aí, tipo, eu queria também, ó. Por exemplo, ali, aqui vai ser o estúdio, né. Aí, só pra explicar pra vocês. Ali já tá ocupado com o guarda-roupa. E aqui tá ocupado com a janela. Então, aqui e aqui, eu realmente precisava que fosse livre. Porque aqui, provavelmente, eu vou pôr a penteadeira. E atrás de mim, que tá livre, vai vir a decoração, entendeu? Então, era importante que fosse as paredes assim, opostas, livres. Pra eu poder fazer a decoração e tudo mais. A lâmpada aqui também, ó. É dessas mais modernas. A gente tava até trocando lá em casa pra esse modelo. Ó. Bem legal. A gente não vai ter esse gasto, né. Com as lâmpadas e tals. Aí, aqui é o outro quarto. Que aqui vai ser o quarto do casal. Ó, mais uma vez. Janelona. No estilo que pega quase a parede toda. Aí, o piso frio. E a mesma coisa do outro quarto, ó. Guarda-roupão, bem fundo, bem espaçoso. Provavelmente, nele, eu consigo organizar todas as minhas roupas e as roupas do meu marido. Porque lá em casa, a gente só tinha um guarda-roupa e cabia tudo. E esse aqui é mais espaçoso do que o que tinha lá em casa, entendeu? Então, eu acho que vai funcionar bem legal. Aí, aqui, a gente pretende colocar a cama e do lado de cá, a televisão. Porque a gente gosta de TV no quarto, né. Na verdade, eu gosto. O Carlinhos não faz muita questão, não. Mas eu gosto. Ó, gente. Tô falando, ó. Bem espaçoso, ó. Tem quatro gavetas. Lá em casa, a gente tinha duas cada um. Só que era metade. Era metade dessa gaveta, assim. Era bem estreitinha. Não, é um pouquinho mais da metade. Era tipo assim, ó. E era estreitinha, sabe? Essa daqui tá bem legal. Super espaçoso, né? Vou limpar e colocar já umas roupas aí. A luz também, ó. Dessas mais modernas. Vindo pra cá, a gente tem o banheiro. Que é grandinho, viu? É igual a cozinha. Eu que já abri aqui, gente. Pra dar uma arejadinha. Temos aqui a blogueira que vos fala. Tem aqui o armarinho. Uma tomada aqui do lado. Quando for fazer chapinha. Aí tem aqui a janela. Gente, é tudo com muitas janelas. Muito arejado, sabe? Aí tem o box. Isso é muito bom. Porque lá em casa a gente ficava sempre puxando a água do banho com rodo. E é isso. A gente tem que comprar uma tampa pra privada. A luz aqui do banheiro é assim. E agora eu vou limpar tudo isso. Pra gente poder se mudar. E fazer tudo melhor. Foi olhar ali fora o latido do cachorro. Tem uma menininha passeando com o cachorrinho. Sabe? Isso também é uma coisa que a gente vai amar. Porque tem um espaço aqui pra Mel poder, né? Brincar, correr. Nossa, vai ser muito legal, gente. Tenho certeza que vai ser muito bom. E olha só eu aqui, gente. Do lado da janela. Pra vocês terem noção. Mano, é muito grande, ó. Muito grande e larga também, sabe? A gente amou isso. Muito, muito, muito. Gente, então. Esse é o vídeo de tour. Espero que vocês tenham gostado de ver aí onde vai ser o nosso novo lar. E eu tô muito ansiosa pra trazer a mudança. Colocar tudo aqui. E a gente começar essa nova fase, né? Da nossa vida aqui. E é isso. Tô muito feliz também de compartilhar com vocês. Porque eu sei que muitas de vocês torcem muito por mim. E vir pra cá também tem a ver com o conteúdo que eu faço pra vocês, né? Porque lá em casa tava muito ruim em relação ao barulho. Muito estressante. A gente querer produzir um conteúdo muito bom. E não dá por causa dos vizinhos. Por causa dos barulhos externos. Aqui também tem uma luz que vem de fora. Olha, gente. Eu não preciso nem de softbox, nem de luz de penteadeira. Não preciso. Então, isso também influencia no meu conteúdo pra vocês. Porque, de certa forma, vai ser mais fácil criar os conteúdos. Porque só abrir a janela aqui. Eu já consigo gravar, por exemplo, pro Instagram. Porque assim vem barulho externo, né? Mas pro Instagram, por exemplo, eu consigo gravar. Que aí eu coloco musiquinha. Tô muito empolgada, muito feliz. E compartilhando tudo com vocês. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve aqui pra continuar acompanhando tudo isso. E até o próximo, né? Porque teremos muitos outros vídeos nesse sentido. Tchau. 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 Tchau.